Léo Lins foi demitido, expulso do SBT após fazer uma piada a respeito do Teleton, que é uma das iniciativas de caridade mais importantes pro SBT e fazer uma piada sobre crianças com hidrocefalia aí meu irmão fudeu pra ele não sei se você sabe, mas o Ratinho é um dos bambambãs do SBT o grupo massa está cotado a comprar o próprio SBT, que é o grupo do Ratinho e o sobrinho do Ratinho tem hidrocefalia então meu irmão, o negócio pro Léo Lins fudeu mesmo ele que não é inscrito aqui do canal e é corno também e aqui o pessoal já quer a carcaça dele, loucamente aqui ó, a CD publica nota de repúdio, diz que a piada configura crime, vai pra cadeia Léo Lins você tem que ir pra cadeia Léo Lins tá aqui o outro blog da Beautiful People dizendo demitido do SBT, Léo Lins acumula polêmicas com piadas gordofóbicas gordofóbicas, puta merda lance é o seguinte cara, o Léo Lins é um bobo da corte mesmo na época da Idade Média, o bobo da corte chegava lá onde tinha o salão com a princesa, o rei e tudo mais fazia piada do rei, fazia piada da rainha, fazia piada da princesa então eu não falava, dava risada e falava isso aí é a porra do bobo da corte o cara está em cima do palco fazendo um show de stand-up falando as besteiras as besteiras ali que você pode, a piada é uma merda cara a piada que ele fez é uma merda piada que não dá nem pra você rir de uma bosta dessas assim, meu irmão, tu é sem graça hein, puta, vai tomar no cu mas eu fico preocupado quando as pessoas começam a levar um humorista em cima de um palco fazendo galhofada e sendo um bobo da corte a sério demais e acho que esse tema tem bastante coisa pra gente conversar, mas antes antes, você sabia que você é um mago de luz da Atlântida um maguíssimo de luz da Atlântica com o legume purpurinado, olha só amados irmãos, magos de luz levantem-se o tempo é chegado nós sabíamos que vir pra esse planeta trazer luz não seria uma tarefa fácil nós sabíamos dos riscos de nos perdermos nós sabíamos que aqui nós poderíamos acabar esquecendo quem éramos o que viemos fazer mas nós também sabíamos que na hora exata existiriam caminhos a gente combinou a gente combinou os magos de luz vieram para esse planeta e se reencontraram nesses corpos de todo mundo que se ama nós só estamos temporariamente separados aqui então tá aqui ó técnica da Atlântida pra você relembrar quem você é muito bem você sabia que você é um mago de luz? pois é isso mesmo você é um maguíssimo de luz vamos voltar aqui o tema do Leo Lins antes eu quero dizer que é muito importante verificar a sua inscrição nesse canal você só não faz isso porque você está me desafiando desafiando clique no botão gostinha e não inscreva-se isso é muito importante e se você não fizer consequências terríveis acontecerão na sua vida você vai ser você vai ser assombrado pelo Vecna do Stranger Things então pense nisso muito bem voltando aqui ao Leo Lins Leo Lins a ACD publica nota de repúdio após piada sobre criança com hidrocefalia configura crime Leo Lins vem sofrendo forte críticas após fazer piada de criança com hidrocefalia no Ceará o humorista perdeu o emprego no SBT e recebeu uma nota de repúdio da ACD então está aqui após fazer uma piada capacitista meu irmão os caras inventam cada coisa cada momento tem um negócio novo é etarismo agora é piada capacitista envolvendo uma criança com hidrocefalia nem de citar pejorativamente o Teleton marca da ACD Associação de Assistência a Criança com Deficiência promovida pelo SBT eu acho o seguinte cara eu acho que quando o cara começa a levar a sério um humorista fazendo piada imbecil no palco você pode dizer assim essa piada é uma merda essa piada é uma... mas irmão tu está completamente... o seu Teleton é um bosta todo mundo ali vaiando ia ser o pior o pior castigo para ele meu irmão tua piada é um lixo mas quando você começa a levar a sério aí aquela piada que era um negócio escroto imbecil dito ali na hora começa a tomar uma proporção muito maior que é que não se lembra quando o corno manso do Will Smith estava lá com sua mulher depois que eu descobri que ele é corno manso é corno manso rapaz disse que o rapper lá oh ele degustou minha esposa isso mesmo era corno manso só descobri depois aí o Chris Rock fez aquela piada lá com a careca da esposa dele aí o bicho ficou doido levantou deu um masticão na cara do Chris Rock depois sentou take my wife's name out of your fucking mouth com os olhos estralados os olhos de ódio ali aí ele falou calma cara tu está ficando doido take my wife's name out of your fucking mouth doidão ali e aí uma piada idiota escrota do cara que nem sabia que ela tinha alopecia nem sabia de porra nenhuma que seria esquecida no dia seguinte esta merda dessa piada marca agora toda a carreira do Will Smith inclusive foi expulso do Oscar todo mundo vai lembrar deste episódio com ele de um negócio que ia ser esquecido no dia seguinte e que todo mundo pode falar assim essa sua piada é uma merda essa sua piada é ridícula demais então está aqui o humorista fez a piada em um show de stand up realizado no Ceará no final de semana o vídeo do momento viralizou nas redes sociais gerou a onda de protestos esse pessoal do Twitter eles ficam arranjando e o show é antigo inclusive parece me parece não sei este povo fica arranjando um negócio para cancelar quem vai ser o cancelado dessa vez quem vai ser o cancelado da outra aí manda o vídeo para o Ratinho manda ok Ratinho olha esta porra aqui Lins acabou demitido do SBT onde participava do The Noite e recebeu uma nota pública de repúdio da própria ACD postada na conta oficial do Instagram então está aqui a nota oficial do ACD para o Léo Lins ele cita diretamente o Teleton marca que no Brasil pertence a ACD há 25 anos tem contribuído para transformar a vida de milhares de pessoas com deficiência física em todas as partes do Brasil a atitude de Léo Lins também pode configurar crime conforme prevê o artigo 88 meu irmão praticar ou induzir e incitar a discriminação de pessoas em razão a sua deficiência pena de 1 a 3 anos é um humorista porra é um bobo da corte é um palhaço em cima do palco sabe é eu acho que se você for se você tomar por isso daí então fala assim ah estou os magos da Atlântida por exemplo os magos da Atlântida estou fazendo pouco dos magos da Atlântida como assim a associação dos magos da Atlântida vai fazer um abaixo assinado porra você não pode falar dos magos da Atlântida e aí aparece este palhaço deste é Fábio Porchat falando o seguinte ó Fábio Porchat o humor não tem limite é a constituição brasileira um porra que nem o Fábio Porchat que vive fazendo piada que seja aceita pela Beautiful People principalmente da esquerda não é vagabundo é você que luta pelo humor sem limite é o caralho o Danilo lutou por isso durante muito tempo e com você quando viu o Danilo lá fodido deu uma de foi a subiar nem sei o que que está acontecendo aí aparece aqui a reportagem Fábio Porchat o humor não tem limite é a constituição brasileira ah pá porra cara Fábio Porchat então daqui ó o que você pode fazer é piada sobre Jesus Cristo aí está liberado pode fazer piada sobre Jesus Cristo sobre Maria mãe de Jesus Cristo que aí está tudo certo está tudo certo então daqui ó criticado por fazer uma piada envolvendo Teleton uma criança de idrocefalia o humorista Léo Lins blá 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 39 anos não faz mais parte do SBT né eu nem vou deixa eu ver aqui ó piadas gordofóbicas gordofobia puta que pariu Léo Lins já expôs já expôs a influenciadora Thaís Carla ao fazer piada sobre um vídeo que ela demonstra dificuldade de pessoas gordas para ter acesso a poltronas de avião ele foi condenado a pagar 5 mil reais por isso aí está aqui ó o discurso de ódio contra exalando inequívoca gordofobia meu irmão porque que vocês não param de frescura de procurar a justiça para tudo cara chega e manda o cara tomar no cu né então a senhora Thaís Carla lá que foi sentar na poltrona de avião manda tomar no cu porra nada limpa mais a alma do que você mandar o cara tomar no cu e chamar ele de fela da puta não precisa chamar a justiça entrar em justiça a justiça que está sendo o dofábrico assim vai tomar no seu cu fela da puta você até se sente bem cara você até se sente mais mais leve que esse mimimi todo do cacete cara meu irmão diz que a piada é um lixo tua piada é uma merda bicho tu é um merda tu é um rombato tu é um corno um corno manso você é um corno manso corno manso ali pronto aí fica essa trocação aí eles chamam você de goto você chama ele de corno é corno mesmo aí tem outra aqui ó piada transfóbica a justiça a justiça de são paulo em fevereiro desse ano condenou o humorista leo lins a pagar a indenização de 15 mil reais por ter feito uma piada com a mulher transgênero o fato aconteceu em 2018 quando o humorista gravou um vídeo pra divulgar o show jacaré e bababá bababá lá bababá puta que pariu né e zoou a mulher aqui a senhora pode simplesmente chegar pro cara falar assim a sei lá pessoa ofendida Pessoa ofendida Você vai tomar no seu cu, filha da puta Essa piada é uma merda Pronto Pronto, porra É um humorista, é um boba da corte É um cara que tá lá Pra levar tomate na cara Ou pra levar aplauso Ou pra te tentar tirar risada É isso É uma porra do humorista Aí tá aqui, ó Queda do avião de Chapecoense Né? Ele fez a piada aqui com o Chapecoense E ele falou o seguinte Pelo menos ele morreu depois de comer alguma coisa boa Não foi como os jogadores do Chapecoense Que era comida de avião E aí foi, acabaram com ele aqui Né? Mas a piada é uma merda, cara A piada é ridícula Mas tu acha que tem graça, uma porra dessa Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu, filha da puta Lava a alma Lava a alma Tragédia no Japão Ah, sabe, cara Eu vou falar pra você E aí o mundo vai ficando cada vez mais chato Cada vez mais chato Porque o cara que recebe a piada O cara chega Não Você tá falando dos barros de luz? Aliás, fazendo essa voz aqui Eu tô com saudade do fóssil O fóssil nunca mais apareceu aqui no canal Eu tô pra colocar o fóssil aí Fazendo uma aventura em Ratanabá Né? Pobre do fóssil Adoro fóssil A última vez que ele apareceu aqui no canal Foi no Vídeo do mestre do capitalismo Né? É tradição O mestre do capitalismo acabar com o fóssil Né? Terminar com o fóssil O mundo vai ficando cada vez mais chato, bicho Porque as pessoas perderam a capacidade De dizer Vai tomar no teu cu, filha da puta Porque se você fala isso O cara fala assim A minha mãe é puta mesmo Você tá ofendendo a minha mãe porque ela é puta? Você não sabe a dificuldade que é crescer com a mãe que é puta? Ô, desculpa, cara Eu não sabia que sua mãe era puta de verdade Mas eu ia Vou te processar Fudeu, cara O mundo vai ficando cada dia um pouco mais chato Cada dia um pouco mais pau no cu Mas você O que você acha desta merda inteira? O que você acha de tudo isso? Por favor, deixe o seu comentário E ao deixar o seu comentário Saiba que Se você comenta neste vídeo E não é inscrito Você já é mais corno que o Léo Lins E que o Whindersson Nunes Juntos Então se inscreva imediatamente Mais um dia No país de quem? Onde a chibata quente de Nego do Borel Troa Sem limite Nos nossos lombos secos A chibata quente de Nego do Borel A chibata quente de Nego do Borel